Mardoqueu incomodava tanto a Amã e ele não fazia nada, só ficava na porta do palácio. Não incomodava a Amã, não dizia nada, vivia a vida dele, era um homem temente ao Senhor. Mas todas as vezes que Amã passava por Mardoqueu, ele se sentia incomodado. Era uma indireta, era uma direta, era ameaça, era um zum 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 e Mardoqueu na posição. Porque homem de Deus e mulher de Deus não retruca. Uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem a sua classe, não vai se arrolar com Zé Povinho. E Amã poderia não parecer, por sua condição financeira, que era Zé Povinho, mas ele se comportava como tal. Mas não era peculiar de Mardoqueu bater boca com ninguém. Mardoqueu não batia boca com ninguém, ele batia os dois joelhos dele no chão e ele orava. E ele jejuava. Mas Mardoqueu incomodava. Sabe por quê? Porque a presença de Deus na vida de Mardoqueu incomodava Amã. E a Bíblia vai dizer que Amã armava a forca pra Mardoqueu e pra todos os judeus, para o povo de Deus. Só que quem armou a forca, meu Deus é forte. Terra! Caiu na própria forca com a sua família. Deixa eu parar aqui pra liberar essa palavra profética pra tua vida. Você incomoda e isso é inveja. Tem gente se levantando contra mim, contra a tua vida, é por causa de inveja. A gente não faz nada e tem rei ter de graça. A gente não faz nada e o vizinho nos odeia. A gente não faz nada e o diabo se levanta. A gente não faz nada e a família se levanta contra. A gente não faz nada, mas incomoda a Deus. Tá dizendo, é porque tu tem a minha presença, a minha essência. Tu tem algo diferente que eles não têm. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto eles tramam e invejam a uma forca, Deus me trouxe aqui pra dizer que ele é livremente a mim na tua vida. E quem preparou a forca, quem preparou a cova, vai cair na forca e na cova. Que preparou, sabe por quê? Minha vida, o nosso Deus, ele é justo. Papai tá dizendo pra mim, porque eu tomo posse pra você. Vão pagar o alto preço e na forca que armaram vão cair. Porque tão tocando e que não é pra tocar. Receba e tome pó se quiser, no nome de Jesus.